Você venceu na semifinal, se eu não me engano, nas quartas, foi o último ADCC que eu cobri, o Gilbert Burns, o Durinho, que será o próximo oponente do Shimaev. Você também talvez seja um dos maiores especialistas em russo da atualidade, que você vai para a Rússia, além de ser teu vizinho aqui de coluna, a gente mora no mesmo prédio, eu sei como você viaja, eu vejo o teu Instagram, como você está sempre na Rússia e tal, conhece o jogo dos caras, como é que você vê essa luta do Durinho, que você já enfrentou o Durinho, contra o Shimaev? Então, quando a gente fala de jiu-jitsu para o jiu-jitsu, é uma coisa diferente. Eu fui um cara que eu treinei com o Durinho há muito tempo, eu aprendi muito com o Durinho, o Durinho foi um cara que me ajudou muito. A gente teve uma desavença um pouco tempo atrás, mas a gente conversou, a gente tirou toda essa mágoa que a gente tinha, e ele foi um cara que me ajudou muito, e é um cara que sabe muito jiu-jitsu, é um cara que vem praticamente da mesma escola que eu. Nós treinamos na Atos por um longo período, e na Atos a gente treinava quatro vezes por dia, cinco vezes por dia, somente jiu-jitsu. Ele é um cara que é afiadíssimo na parte de jiu-jitsu. Eu acho que o Shimaev não tem condições de lutar jiu-jitsu com o Durinho, e eu não acredito que ele vá fazer jiu-jitsu com o Durinho. Eu acredito que ele vai manter a luta em pé, ele tem um wrestling melhor do que o Durinho, o Durinho vem melhorando o seu wrestling, eu ia falar inglês, melhorando o seu wrestling. Acho que ele tem uma pujança física maior do que o Shimaev. O Shimaev é um cara magro, é um cara grande, mas ele não é um cara encorpado, então acho que o Durinho leva um pouco mais de vantagem contra isso. Eu acho que praticamente eles têm basicamente a mesma altura, eu não sei exato se o Shimaev é um pouquinho mais alto do que ele. É bem mais alto, é bem mais alto. É, eu não sei se ele é bem mais alto, mas eu vejo ele que tem muito mais força do que o Durinho. O Durinho é um cara que ele é diversas vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Quando a gente fala em campeão mundial de jiu-jitsu, a gente está falando de outro nível. Eu não estou falando do cara que foi campeão da esquina ali, entende? Eu estou falando do cara que foi campeão mundial. Um cara que lutou contra o Cairon Grey, desculpa, o Crom Grace, lutou contra vários outros, né? O Lucas Lepre, enfim, Leandro Loh. É um cara que está rimbadíssimo. Lógico, hoje ele luta outro tipo de luta. Ele teve que se reinventar e evoluir nas outras artes, como o Muay Thai, boxe, wrestling, né? Então ele teve que se reinventar em tudo isso. Mas eu vejo, particularmente, eu vejo um grande perigo para o Durinho na parte em pé. E eu não vejo o Chimaev tentando colocar ele para baixo, né? Apesar de que esse é o jogo do Chimaev, né? Ele, ele... Eu não acho, eu não acho... Eu, particularmente, eu não acho que ele vai fazer isso. Eu, particularmente, eu não acho que ele vai fazer isso. Mas eu vejo o grande perigo é ele tentar colocar essa luta para baixo. Acho que, de repente, o Durinho inverter a luta e ficar por cima. Onde ele vai virar de costas, o Durinho vai pegar as costas dele e vai finalizar ele, porque ele tem um pescanso desse tamanho.